1, 2, 3, let's go! E... boas pessoal! Daqui a hora também estamos em mais um vídeo para mais um grande vídeo de GTA V Online aqui no canal. É verdade! Para, no fundo, a continuação do vídeo passado, para quem não viu, vamos, novamente, tonar outro carro do novo update que saiu no Beniz. É verdade pessoal, para quem não está atento no canal, que eu pus um vídeo há uns dias atrás, I guess, não é? Em que tivemos a quitar um carrozinho, aqui de muito chamado, nós no vídeo passado tivemos a quitar o Willard Facten e hoje vamos quitar este carro, o Vapid Salmavan. Pessoal, é verdade, aqui o Beniz levou o novo update de 3 carros novos e eu já tenho o carro na garagem prontinho, pelo menos no vídeo passado, acabei com o carro na garagem, por isso é só ir lá buscá-lo para, digamos, quitarmos neste vídeo. Pessoal, não se esqueçam de deixar o vosso mega like e já sabem, se gostam de vídeos a quitar carros, incluindo os, sempre que sair um novo update, na realidade, se gostam de vídeos de novos update aqui no canal, sempre que saem um update novo do GTA, o Knight traz para o canal, não se esqueçam de deixar o vosso mega like mesmo, se gostam de GTA no canal, para saber se eu não há de trazer mais, sair de fazer lives, quero ver o que vocês digam nos comentários o que é que gostavam de ver eu a fazer no GTA e eu para já ando aqui de volta do update, como vocês sabem, esta é a minha garagem, tenho este carro todos, agora tenho este novo, que foi o que fiz no vídeo passado, que está muito bonito, o carro está muito top, eu pelo menos gosto bastante do carro e, como podem ver, mano, a garagem também já está totalmente cheio e vamos ver o que é que vamos fazer agora com este carro, que eu estou curioso para ver como é que vamos upgradear aqui o Vapid, vamos ver o que é que vamos fazer com este Vapid, pessoal, vamos dar tom até lá fora, vamos até o Benis e vamos quitar este carro, oh my god, o carro é bom é lento, what the fuck, mano, este é tipo uma carrinha, mas o carro é muito lento, ora é, pessoal, vamos levar o carro então para o Benis, vamos quitá-lo e vamos ver o que é que vamos conseguir fazer com esta besta que está sempre a abrir a porta, literalmente, mas pronto, vamos tentar quitar este carrinho, mano, estou curioso para cá, estou curioso para saber o que é que vou conseguir, mano, não fujas tanto, o carro foge, é, mano, este carro é um bocado podre, bem, vamos até ao Benis, sim, mano, olha, eu continuo a fugir mais que o carro, pá, que é uma coisa fantástica, e, pessoal, isso para conduzir é uma bosta, vamos lá entrar no Benis, pessoal, para quem não se ouviu o vídeo passado e não sabe, eu tenho um bairro da Guita, eu peguei um subscritor no qual eu agradeço imenso, dropa-me o Guita, ele podia me pronunciar o nome dele, porque tenho medo de ser banido, mas obrigado de qualquer forma, melhoria, slam van personalizado, vamos lá pôr isto, tenho certeza, tenho certeza, sim, senhor, uuuuuh, não, mano, ele agora ficou com hidrálicos, ok, pessoal, temos aqui o carro outra vez cheio de coisas para pôr, oh my god, blindagem, proteção ao máximo, é o normal, aqui não muda absolutamente nada, freios, freios aos máximos, também para andar melhor, para-choques, ok, dianteiro personalizado, dá para mudar? Vamos tentar o normal ser aquilo, chassis, sanatórios, oh my god, vocês podem mudar isto aqui, portas, ah, vocês podem botar também uma grado de segurança na porta, olha lá, mano, não, eu acho que não põe nada na porta, não, o que é que faz a grado de segurança? Para não levar tiros de lado? Não sei o que é que se faz, mas pronto, ah, sanatórios, isto é que se gravarmos por atrás, não é, manos? O alto ou a estrutura reforçada? Já, vais pôr o alto, pessoal, o que é que vocês acham melhor? Este alto? Não, nada não, ou alto ou outro, já, vou pôr o alto, eu acho que o alto ficou bastante bacana, já, o alto, e a porta? Vamos pôr assim com grates? Não, não, eu não gostei com as grates, eu não gostei com as grates, não vou pôr, ok, agora, motor, bloco do motor, oh my god, vamos lá mudar o nosso motorzinho, tumbas, tumbas, é o mais caro? Não, vou pôr aqui o preto, eu gosto mais das pretas, eu não gosto daquele cromado, filtros de ar, é o melhor, não? Ou angulares, ah, por acaso, é o meu melhor, pronto, ok, angulares, ajuste no motor, é o melhor, pessoal, que é para ele ter muita mais aceleração, escapamento, temos aqui os capos para mudar também, oh, eles ficam de lado, pessoal, reparem, o escapo está aqui atrás, que brutal, eles ficam atrás, depois fica um lateral, oh my god, longa, ei, mano, bacano, oh my god, ter os capos atrás, que são estes, ascendente, ei, mano, a level 72, olha, mas posso pôr silencioso, já, silencioso é de lado, ei, o ascendente está brutal, pessoal, por ali era muito fixe, olhem aqui, bacaninho mesmo, vamos pôr então o lateral, este, este, lateral, não, gosto mais deste, gosto mais deste, ok, pus este aqui, que é para mim o meu favorito, explosivos, não vou pôr explosivos, grado do radiador, ah, ok, a parte, oi, eu estou, mano, grado do radiador é aqui a parte da frente, exatamente, qual é o melhor, grado personalizável, para acaso não gosto muito, ok, eu acho, aqui não tem nada, não, ok, pronto, esta é a original, anos 70, pintura total, rismod e speedway, esta é a original, eu acho que é a speedway, acho que é a speedway, não, gosto mais desta, restmont, foi o que eu mais gostei, ok, ficou fixe, capô, remover, what, dá para andar sem capô, mano, a sério? Não, fica podre, ok, uuuuui, borboleta triplo, borboleta e a dianteira, eu acho que vou deixar, eu já tenho assim, um carro assim, com a borboleta triplo, por isso, eu vou tentar, digamos, repetir o que já fiz, se calhar deixe-me só ficar, meto aqui dianteira, vou pôr dianteira, pronto, dianteira até está bacana, pode ser diferente, mano, buzina, qual é que vamos pôr? Vamos pôr aqui uma buzina de frente, diferente, não, quais são as clássicas? Não? Não? Já vou tentar ver aqui uma buzina fixe, deixe-me qual é que arranja aqui de fixe, se calhar aqui a 5, não? Ok, vamos pôr aqui a buzina 5 clássica, não se calhar não é melhor, mas pronto, foi que ficou, hidráulica, oh my god, vocês conseguem pôr hidráulicos? Oh, hidráulicos é o melhor, mano, o carro vai saltar para cacete, ok, ok, está tudo, ok, interior agora, mas antes para o interior tenho que escolher a cor do carro, deixa eu ver as tampas já disto, não, vamos deixar as tampas para o fim, pessoal, as tampas para o fim, suporte da placa, o que é que vamos pôr aqui? Magnéticos, chamas já pôs num pitbull, olha, posso pôr cambeira flamejante, ok, cambeira flamejante, placa exclusiva, não, não quero pôr isso, sem modificações, se calhar não vou pôr, não, não vou pôr nada à frente, ok, placa atrás, a cidade de San Andrés, exatamente, o que é que eu gosto, ok, está fixe, pintura e água, teto, ok, vista, viseira externa, o que faz a viseira externa? Ah, calça na frente, ok, vamos pôr, vamos pôr, está engraçado, vender não? Spoiler, ok, spoiler, uou, aqui é nenhum, aqui é tapado, não, tapado também não, e como é que olha este aqui? Ah, aqui também não tem nada, ok, aqui também não tem nada, se calhar não pôr nenhum, pessoal, não? Ah, dá mais tração isto, ok, isto dá mais tração, então se calhar é bom, não é? Ok, dá mais tração, por isso vou pôr este aqui, ok, vou pôr este aqui, transmissão, ok, é para o carro ter mais aceleração, caramba, o carro já está bastante bom, turbo, ok, pronto, o carro já está andando para caramba, janelas, vamos pôr destas escuras? Acho que aqui não vou pôr nenhuma, mano, não, vamos pôr aqui um intermediário, o outro pôr claro, podemos pôr intermediário, rodas, vamos pôr rodas, ah não, ok, rodas aqui quero pôr, ah, se calhar, rodas de camionete, não é, mandos, aquelas rodas de camion mesmo potente, o que é que nós temos aqui para pôr? Vamos ver o que é que podemos pôr aqui, não, não, não era destas que eu queria pôr, off-road, exatamente, este carro é tipo, é off-road, mano, temos que ser sinceros, não, mas, mas estas rodas são bem podras, eu não gosto muito destas rodas, estamos a falar a sério, o que é que temos aqui? Ok, temos aqui se calhar umas potentes, tipo, mas estas rodas são bem podras, mano, eu gosto da camionete, este tipo de rodas para mim, acho que é a que eu mais gosto, olha, vou pôr estas aqui que eu gostei, ah, mais, mais nas rodas, cor da roda não dá para mudar, não dá, porque estas são cromadas, pneus, design do pneu, pneus personalizados, ok, estas eram, não, os outros dizem atômico, estas não vão dizer, melhorias de pneu, prova de balas e fumaça de pneu, pois temos que ser agora a cor para o gajo, não é, mano, precisamos de uma cor, não, não, não quero sair nada, uma cor que eu não tenha posto, pelo menos em nenhum carro, o que é que eu posso pôr de cores? Vamos cá ver, preciso de uma ideia, mano, que eu nesta pintura não tenho uma ideia muito, muito certa, digamos assim, se calhar faço algo tipo metais, pois não dá para desbloquear nem de metais, não é, mano, em metais não consegues, se querem fazer um carro fosco, acho que fosco ele não fica, tipo, tão podre como muita gente diz, mas qual é que nós metemos em fosco? Não, fosco fica um bocado podre, mano, comando, não, comando não, clássico, pronto, vamos fazer um clássicozinho, ok, em cromado, quando cromado fica muito brilhante, ok, vamos ver que cor é que conseguimos arranjar, já fiz para ele, branco, mano, eu não tenho nenhuma carrinha branca, pois não, queria meter um carro branco, pessoal, não era uma ideia até, para um carro branco, branco geada, olhem aí, já, vamos fazer um carro branco, já, vai ficar branco, vai ficar branco para ser diferente, ok, vai ficar branco, por isso, eu agora posso ir às rodas e nos pneus, fumaça do pneu, posso pôr fumaça branca, não há branca, cromado, marrom, pois, aqui temos a fumaça do comando, verde, se calhar, então tem que ser algo claro, aí, fumaça branca é que está, ok, está a fumaça branca, então não vale a pena mudar, ok, não vale a pena mudar, se calhar agora é a cor das janelas, não é, é que eu precisava, a cor principal, ah, não há cor secundária, não tinha reparado nisso, não tinha reparado que havia cor secundária, ah, aquela parte de trás, ok, ok, então para aquela parte de trás, vou pôr branco também, já, vou pôr branco, prato azulado, não, tenho que pôr branco, se tenho branco ali à frente, acho que faz sentido, pessoal, pôr branco, ah, aço negro, preto, aço laminado, olha, o laminado nem está podre, olhem aí, não está podre, laminado, olha, ficou aço laminado, até ficou bastante bacana, e agora, o que é que vamos pôr mais? Ok, cor interna, ok, cor interna, está, grafite, ok, preto, aço negro, aço laminado, será que temos aqui um branco, eu queria criar algo dentro do branco, pessoal, não sei se vai ser possível, mas, algo dentro do branco, nada verdes, para fazer um carro tipo de cor diferente, ok, uma cena branca, para ficar creme, deixa-me ver como é que é o creme, branco gelo, não, branco gelo é fixe, pessoal, olha para o carro, tudo branquinho, mano, está diferente, mas hoje está a giro, hoje está a giro, está a ficar fixe, ok, continuando, vamos agora para o interior do carro, não, faltam as luzes, exatamente, luzes do carro, faróis, de shannon, e kit de neon, layout de neon, vamos para o full, e a cor do neon é branca, exatamente, neon branco, o carro vai ficar, será que temos outra cor, pode ser que temos outra cor, dentro do branco, ok, não temos nada dentro do branco, mas vai ficar, de cor branca, ok, interior, vamos lá, acabamento, cor do acabamento, sanatório primária, ah, ok, isto é o que eu estou a ver, é estas cenas aqui, exatamente, sanatório, sanatório cor interior, ah, isto é um branquinho, aqui não tem nada, ok, sanatório cor interior, ficou fixe, cor interna, já está o branco, giada, enfeitos, vou pôr outra bubble air, agora vou pôr se calhar aqui um mariachi, agora vou pôr um mariachi neste, não, eu ponho um ceifador em todos, por isso, vai o ceifador neste tamanho, é a minha cena, aqui o ceifador vai bem todos, painel interior, cor primária, ah, podem mudar o painel, ok, ok, ou painel normal, ok, sem modificações, painel cor primária, painel cor interior, ok, fica branquinho, nice, nice, mostradores, simples, aqui não vou pôr, não vou pôr nada na mira, lucasso, racha, torque é de classe, porque eu não quero pôr um negativo, já tem que ser um branquinho também, já que está branco, fica branco, retro, simples, este é o que estava, originais já não gosto, ui, este está fixe, na mira, pronto, não, na mira não, lucasso, racha, torque classe, este torque classe está a agir, bancos, ui, nice, nice, massajor, rústico, não, dois tons, dois tons outra vez, jacaré, pessoal, não é para o banco, como é que está a ficar, o que é que está a ficar, o que é a câmera, não dá para, ui, ui, calma, calma, não era aqui que eu queria ir, mano, bancos, não era isso que eu queria fazer, ok, isto é podre, leve, individual básico, segunda guerra, couro de cobra, jacaré, e o pardo, dois tons, dois tons, qual é que está normal, ok, isto é normal, ok, nunca era normal, já que estava a pôr deste, mas pô deste, dois tons, olha, pode ser este, dois tons, ok, volantes, o que é que nós temos aqui de volantes, o primeiro é um bocado podre, vamos tentar pôr aqui um volante mais fixe, rocabali, não, rocabali está fixe, vamos pôr o rocabali, cambios, ok, isto é cena gelada, o que é que podemos pôr aqui nas cenas geladas, se calhar posso pôr um dabo, não, não, vamos pôr uma cabeira aqui, não, acho que há cenários aqui de lado, porque lá fica um bocado podres, não sei qual é a cena que posso, pôr uma cabeira normal, pronto, nós fumo, placas de efeito, não vou pôr nada, cores das luzes, olha, se calhar tem, branco, está, branco gelo, é o que os tem basicamente em tudo, pronto, ok, esta parte já está, e o carro, oh my god, o carro está muito fixe, mas olha aí, está branquinho, mas está bacano, mano, mas está bacano, estampa, só uma cena simples, retro, aí mano, vai ficar muito bacano, estampa lisa, ok, limpa, chamas, ficou brutal, aí está muito fixe, chamas vermelhas, aí pessoal, fica muito bacano, isso, olha aí, chamas do Benny, ah não, caminhete do Benny, ok, caminhete de globe, lataria oxidada, aí mano, ficou bem da podre, bombardeiro, oh my god, assim fica muito fixe, assim fica muito fixe, é basicamente o outro, está lá, não é mano, aí pessoal, assim ele está brutal, vamos assim pessoal, não sei se se calhar estragámos, a cena do carro, eu acho que ele assim, fica muito fixe, eu acho que estragámos, é a cena do carro, o que é que vocês acham, o que é que vocês acham, estamos um bocado, fora de cena, aí mano, vai ficar brutal assim, é tipo cometer tipo um carro, parece tipo um carro, do exército, não, não pessoal, ele vai ficar assim, ele está muito top, top assim mano, muito top, pronto, acho que está tudo, não é, acho que está tudo, já está tudo, vamos lá sair do Benice, aí pessoal, olhem para o carro, não pessoal, eu acho que o carro está mesmo bacana, olhem aí, vai dizer, vamos dizer que está podre, pessoal, vamos dizer que o carro está podre, digam-me lá que o carro está podre, o carro está top, olhem para isto, segura o low rider, e move a left, pronto, para ativar a suspensão hidráulica, vamos ver como é que estão os hidráulicos disto, vamos testar os hidráulicos disto, antes de mais nada, levanta os hidráulicos, levanta, e exatamente, olha ele saltar pessoal, oh, oh, salta mano, pessoal, eu sou um bocado mau a mexer os hidráulicos, vai dar o isso, olha, levanta, salta para o lado, a frente é fácil de saltar, a frente é falso, aí está, ele está a saltar mano, mas olha, olha o carro a saltar mano, não salta agora, mas ele lá vai se mexendo mano, ele está a bué tipo ajustado à estrada, devia ter sido um bocado mais alto o carro, mas ele está a andar fixe mano, olha a cena do carro, ele anda a bué mano, o carro está brutal pessoal, digam aí de 1 a 10, quanto é que é este 1 do carro, este aqui eu dou-lhe um 7, eu acho que o outro tinha-lhe dado um 8, e este é o 1 do 7, gostei mais do outro do que este, mas o carro está muito top, olha aí, e o eixo salta para cacete mano, olha aí, vamos lá fazer aqui a curva, e aí pá, está muito a fixe, e aí mano, vai logo uma curva daquelas mesmo fodidas, curte lá, ui, desculpem aí pessoal, toquei no micro sem querer, curte, tal, 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 aí mano, está muito top este carro, muito top mesmo, a falar a sério, este carro ficou muito fixe mesmo, gostei, gostei de como meti o carro, está uma cena diferente, ok, tipo, não é, pode não ser a melhor coisa do mundo, mas está, pá, está uma coisa diferente pessoal, está uma coisa diferente, no fundo, é esse o meu objetivo, pronto, vamos para o carro até na garagem manos, o carro, oi, está muito fixe, com estes hidrálicos e tudo, ficou uma cena totalmente à frente, olhem para esta beleza, está muito fixe mesmo, muito, muito fixe, olhem ele a entrar, aquelas luzes de neon de lado, fizeram também o pormenor, que fez ficar o carro no fundo de forma diferente, ei manos, garagem cheia pessoal, olhem para isto, garagem totalmente cheia pessoal, enchemos isto tudo, e vai carros diferentes mano, Kuruma, temos aqui a moto, temos aqui, acho que pronto, que lhe chamo coisa, que é o meu Porsche Carrera GT Preto, o meu Cheetah, temos aqui este azulinho, que é mais um rider, temos aqui o Banshee, temos o entorno, este da cena dos namorados, ali o meteorito, e agora este aqui pessoal, está muito, mas muito brutal, temos a nossa garagem basicamente pessoal, totalmente cheia de carros, é verdade, não há espaço aí para mais nenhum, vamos ter de comprar mais um slot, mas ficámos com a garagem, eu acho, nós olhámos e dizemos tipo, não, é uma garagem do carago, manos, vamos tentar aproximar um bocadinho mais de perto, para vocês verem, olhem bem, para esta besta pessoal, o carro está muito lindo, olhem para isto mano, o carro está brutal pessoal, não venham dizer que o carro está podre, ou que está pissa, o carro, está extremamente brutal, olhem para o pormenor aqui da parte de trás, do alerón, aí ficou brutal a matrícula, o alerón, os hidrálicos ali, olhem, ai mano, a sério o carro está muito fixe, muito, muito fixe, pessoal, espero que vocês tenham gostado, mais um grande vídeo de GTA, tornámos mais um carro, por isso, no próximo vídeo em princípio, é o outro que falta, agora basicamente, espero mesmo a ser acima de tudo, que vocês tenham gostado, o carro está muito, muito top, estamos cada vez a ficar com a nossa coleção aqui de carros, melhor, e é isso manos, não se esqueça de deixar o vosso mega like, conto com o vosso grande apoio, daqui foi o Nightmare, até um próximo vídeo, e fui! 1, 2, 3, let's go!